Olha galera, se prepara que dia 28 de agosto, hein? Onde de regantes, o circuito de baile do Jandaião vai montar tudo aqui em São Paulo, hein? Onde que a prevenção de todos vocês, a gente vai pegar, hein? Dia 28 de agosto é a data, New York, New York, São Paulo. Eita tudo!